Fala aí moçada, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Blog Halé aqui no YouTube. Bom, trazendo pra vocês hoje mais um gameplay da nova DLC do Battlefield 4 que é a fase dragão submerso e a gente vai jogar o modo corrente, beleza? Então sem muitas delongas, se embora. E pra quem não sabe, o modo corrente você tem que linkar o máximo número de pontos de A até G e ganha até o momento que eu entendi, ganha quem linkar esses pontos primeiro. Quem morreu aqui, gente? Esse aqui é frenético. Esse aqui é frenético, menino. Ah, já era. Ah, filho da mãe! O que é isso? O cara fez um rolamento. Foi você. Mais outra ali. Mais outra ali e o cara sai do meio do mapa, hein? Ligação capturada. Cadê? Tem um veículo ancho ao sul da sua manifestação. Ó, tá aí o novo veículo, pra quem queria ver. Pronto. Tá destruído. Mais um. Beleza. Vambora. 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 Mas não dói a sua mãozinha, não. Não vai doer a sua mãozinha. Vambora. Temos que tomar o ponto A, B e o G. Tão de doidão aqui. Vou pegar esse carro pra zoar um pouquinho. Ó, cara. O que é que ele vai fazer? O que é isso? O que é que ele vai fazer? 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 Olha, mas onde é que tem o safadinho? Cadê? Cadê? Olha só. O safadinho. Mas caiu no ponto do carrinho, não? Outro ali. Outro ali. Outro ali. Filha da mãe. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê? Cadê você? Droga. Ah. Detesto tomar tiro pelas costas. Filha da mãe. O legal é isso aqui. Cadê? Tem que ficar esperto com o sniper aqui. ver se eu pego esse daqui. Vamos tomar a C. Se não tiver ninguém lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. De lado. Olha. Querendo me dar facado. É safado, é? Estava querendo me dar facado, otário. Ligação destruída. Vamos embora. Vamos embora. Olha. Passou fazendo le parkour aqui. Mas olha. É do duro. Caramba. Estamos controlando o objetivo. Legal. Dá para vir aí, galera. Vamos embora. A ligação inimiga foi cortada. Vem. A ligação inimiga foi cortada. Beleza, vou tomar uma D, e já tá vindo gente ali, ó. Ah, filho da mãe! Cadê? Cadê, cadê? Ah, droga. Tá vendo aquilo que eu falei com vocês? O cara me deu um tiro e eu abaixei, ou seja, o ping dele tá muito mais... Dá muito mais baixo que o meu, né? Ah, moleque, vencemos. Pegamos todos os pontos e vencemos. É isso aí, moçada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra você que quiser me adicionar na live do Xbox One, claro, e quiser que eu adicione, é só mandar uma mensagem pra mim falando Leo, sou seu inscrito e gostaria que você me adicionasse na live. É só você procurar pela gamertag BlogRalé. Pra você que quiser me seguir no Twitter, é arrobaBlogRalé. Pra você que quiser me acompanhar no Facebook, é facebook.com.br BlogRalé. E pra você que quiser fazer, estabelecer algum contato comercial com o BlogRalé, é blogralé.com.br Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, o seu favorito, se você gostou, claro. Pra você que não é inscrito, se inscreva. São vídeos diários. E é isso, moçada. Aquele abraço. Fiquem com Deus e fui! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.